Fala galera, aqui quem fala o Vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, o vídeo de hoje é o resultado da votação que eu criei na semana passada. Domingo passado, né, eu criei uma votação para vocês escolherem as melhores skins desse passe de batalha. E lembrando que na votação eu coloquei, além das 7 skins comum do passe, eu também coloquei a skin do Aquaman, que é a skin secreta, entre aspas, dessa temporada. Então nesse vídeo eu vou trazer o resultado dessa votação aqui pra vocês, né. Vamos ver então quais foram as skins mais bem votadas pela galera, as skins do passe de batalha dessa temporada. Mas antes eu quero agradecer a todo mundo que participou da votação, e se você tem alguma sugestão de uma futura votação, né, que eu possa trazer no canal, fique à vontade para deixar sua sugestão aí embaixo nos comentários. Mas enfim, manos, sem mais enrolação, vou então começar aqui falando da 8ª colocação, ou seja, a skin menos votada por vocês, que foi a skin do Jones e Mergulhador, que teve no total 318 votos apenas. Bom, essa skin foi disparada, a skin menos votada por vocês, eu até fiquei meio surpreendido, porque eu sinceramente não achei essa skin tão ruim, mas eu concordo com vocês, né, de fato, é a pior skin desse passe de batalha, mas não porque ela ficou muito feia, né, mas sim porque as outras skins ficaram bem daorinhas, tá ligado? E pelo jeito o pessoal não gosta tanto das skins da categoria 20 do passe de batalha, porque na temporada passada eu criei a votação também, né, para vocês escolherem as melhores skins do passe de batalha, e a skin menos votada da temporada passada foi o Brutus, que também faz parte da categoria 20, tá ligado? E dessa vez, de novo, a skin da categoria 20 na última colocação, né, mas enfim, aqui na última colocação ficou com o Jones e Mergulhador. Na sétima colocação, com 617 votos, a skin da Siona, que faz parte da categoria 80 desse passe de batalha. Essa skin eu me surpreendi bastante mesmo, porque eu gostei dela de fato, tá ligado? Ela tem vários estilos, né, para você mudar a cor aí do traje dela, com ou sem o capacete, eu achei uma skin bem daorinha até, mas eu acho que o pessoal não gostou tanto assim, pelo fato dela ter esse tema de astronauta. Algumas skins já foram lançadas no jogo, né, com esse tema, então talvez o pessoal já deu uma enjoada, né, tipo, lá no passe da terceira temporada teve algumas skins de astronauta, na décima temporada teve também uma skin de astronauta, e agora de novo, né, Epic Games colocando esse tema em uma skin do passe de batalha, mesmo assim, eu achei uma skin bem daorinha, eu me surpreendi até que ela não teve tantos votos, né, pelo jeito vocês não gostaram muito dessa skin. Com 1.232 votos aqui na sexta colocação, ficou a skin da Oceano, uma skin que faz parte da primeira categoria desse passe de batalha. Essa aqui foi uma das skins que acabou virando chefe, né, dentro aí do mapa do jogo, ela fica lá na fortilha, e como eu falei antes do Brutus, essa skin da Oceano tem um estilo, né, que ela utiliza o capacete espectro do Brutus, né, da antiga temporada, mas eu, sinceramente, prefiro o estilo dela padrão, esse aí, né, que tá aparecendo na tela, o estilo dela mais simples, é uma skin que eu sei, né, ela é bem simples até, não chama muita atenção, mas eu, sinceramente, acho ela bem bonita. E ela tem esse tema, né, da temporada, que é o tema de água e tudo mais, e eu gostei bastante da skin da Oceano, né, por isso, apesar dela ter ficado um pouco atrás aqui na lista, ela teve mais de mil votos por vocês, ou seja, muitas pessoas gostaram, de fato, da skin da Oceano. Agora, entrando no top 5, na quinta colocação, com 1743 votos, outra skin que faz parte da primeira categoria do passe, ou seja, a skin lendária do Ancestral. Essa skin possui três estilos, o primeiro estilo, que é o mais simples de todos, é esse aí que tá aparecendo na tela, que você libera logo no início desse passe de batalha, e que, na minha opinião, parece demais, com uma skin de um jogador de futebol, né, que foi lançada um tempo atrás aí no jogo, mas, enfim, o que interessa mesmo dessa skin não é o primeiro estilo, e sim os outros dois estilos que você libera progredindo o passe de batalha. Na categoria 50 do passe, você libera esse estilo da skin chamado Voyager, que é uma espécie de véu, né, que fica aí no rosto do personagem, que eu, sinceramente, achei muito maneiro, mas, com certeza, o estilo mais maneiro da skin é o último estilo, né, que você libera na centésima categoria do passe de batalha, e esse estilo com máscara, que, meus amigos, ficou muito maneiro, olhem só o rosto do personagem, já mudou completamente, tá ligado? Até a roupa, né, que ele usa mudou, enfim, a skin ficou muito diferente, muito maneira mesmo, eu sei que o pessoal que gostou desse skin gostou demais desse estilo aqui dela, com máscara, eu, sinceramente, achei muito maneiro também, né, por isso ela teve tantos votos aí por vocês. Com 1.883 votos, 100 votos a mais, ficou aqui na quarta colocação a skin secreta dessa temporada, entre aspas, o Aquaman. Bom, eu tô falando secreta, entre aspas, né, porque a skin foi revelada pela própria Epic Games no primeiro dia dessa temporada, e o Aquaman aparece, né, dentro aí do próprio menu do jogo. Então, tipo assim, vamos combinar aqui que essas skins vão ter que ser chamadas agora de skins extras da temporada. Desde a temporada passada, não tem mais skin secreta, né, na temporada passada foi o Deadpool, que também foi revelado pela Epic Games, e agora, de novo, né, foi revelado o Aquaman logo no primeiro dia dessa temporada. Só que eu acho que na próxima temporada vai voltar a ter o estilo padrão de skin secreta, porque se a gente parar pra pensar, as principais parcerias que a Epic Games fez até hoje foram com a DC, a Marvel e o Star Wars. Na temporada passada, a skin secreta, né, foi o Deadpool, que é da Marvel, e agora o Aquaman, que é da DC. Então, na próxima temporada, levando em conta essas parcerias do passado, a única chance, né, de ter uma nova skin secreta de parceria é uma skin do Star Wars, tá ligado? Então, quem sabe, né, vai ter um tema de galáxia na próxima temporada, e a skin secreta vai ser um personagem, né, do Star Wars, pode ser alguma coisa do tipo, mas eu acho muito difícil isso acontecer. Claro que até a próxima temporada, a Epic Games pode sim, né, fazer novas parceiras bem grandes, assim como essas, mas eu acho que na próxima temporada vai voltar a ter o estilo padrão da skin secreta que a gente conhecia no passado. Mas, enfim, agora voltando a falar, né, sobre a skin do Aquaman, como eu falei, ela teve no total 1.883 votos, muito bem votada, o pessoal gostou bastante do Aquaman, e uma coisa bem legal é que além dele ser um personagem bem bacana, ele combina demais com o tema dessa temporada, que é o tema de água, né, no mapa e tudo mais. E lembrando que a skin do Aquaman tem dois estilos, o estilo dele, né, que é de peixe, vou dizer assim, que tá aparecendo aí na tela, e o estilo dele, né, que você vai liberar mais pra frente nessa temporada, que é o estilo dele, né, como dá pra ver, o estilo dele humano, né. Então, pelo jeito, o pessoal gostou bastante do Aquaman, assim como da Deadpool na temporada passada, então, pelo jeito, essas skins secretas e parcerias estão dando muito certo aí dentro do Fortnite. Agora, entrando no pódio, na terceira colocação, com a medalha de bronze, passando agora os 2.000 votos, aparece aqui a skin do Meow, que teve 2.071 votos, que no caso, né, a skin que aparece na categoria 60 desse passe de batalha. Bom, a skin do Meow, né, todo mundo sabe, é o próprio filho do Meowst, que fez parte da temporada passada, no passe de batalha, uma skin, né, que fez muito sucesso, e agora, pelo jeito, o seu filho tá fazendo bastante sucesso na comunidade do jogo aí também. E o Meow, ele é outro personagem que aparece, né, dentro do mapa, né, como um chefe, ele fica lá na toca do gato, e eu achei essa uma sacada muito bacana, né, por parte da Epic Games, porque na temporada passada, o Meowst foi chutado do seu iate, né, pelo Deadpool, e ele ficava chorando na fábrica de caixas, e agora, né, nessa mesma fábrica de caixas, tem o Impera, né, do seu filho, eu achei uma parada muito bacana, feita pela Epic Games, e realmente a skin do Meow, eu achei muito bacana também, né, por isso, pelo jeito, a galera gostou muito, ficou aqui na terceira colocação da lista, realmente muito bem votada. E na segunda colocação, com a medalha de prata, alguns votos a mais, ficou a Cavaleira Eterna, com 2.420 votos. Bom, essa skin faz parte da última categoria do passe de batalha, a famosa, né, Cavaleira Negra, que já tinha sido vazada, né, pelo informante anônimo na temporada passada, muitas pessoas criaram muita expectativa nessa skin, e realmente, ela ficou muito linda. A única coisa que eu, sinceramente, não gostei da skin, foi essa parada, né, do capacete dela, que fica muito alta, né, muito pra cima, né, parece um chifre, alguma coisa do tipo, mas mesmo assim, né, tirando isso, é uma skin que realmente, né, foi muito bem feita para Epic Games, e o Cavaleiro Negro, né, todo mundo sabe, uma skin que fez muito sucesso, ainda faz sucesso até hoje, na comunidade do jogo, então o pessoal, né, com certeza, ia gostar bastante da sua versão feminina, e não foi diferente essa skin, né, pelo jeito, foi muito adorada pela comunidade, por isso, ficou aqui na segunda colocação da lista. E agora, então, na primeira colocação, né, todo mundo já sabe, né, afinal, a única skin que sobrou na lista, a skin da Julis, a famosa Engenheira, que foi disparada, a skin mais votada para vocês, ela teve, no total, 3.114 votos, isso mesmo, a skin que faz parte da categoria 40 desse passe de batalha. Bom, a skin da Engenheira, já tinha sido vazada na temporada passada, ela apareceu, né, num quadro dentro da sala do Midas, em algumas telas de carregamento também, e todo mundo já estava imaginando que ela ia ser lançada nessa temporada, e realmente, ela foi lançada, e meus amigos, a skin ficou muito, muito linda mesmo, e eu sinceramente concordo com vocês, na minha opinião, a skin da Engenheira, né, da Julis, melhor dizendo, é a melhor skin desse passe de batalha da terceira temporada do capítulo 2. E assim como a skin da Oceano e o Meow, ela também aparece, né, dentro do mapa do jogo como um chefe, ela fica no centro do mapa, na autoridade, onde ficava a agência na temporada passada, então com certeza a Julis tem uma grande relação com o Midas, né, como eu falei antes, apareceu um quadro dela dentro da sala do Midas, e agora ela também fica no centro do mapa, e ela também carrega a mesma arma mítica do Midas, que no caso, é a minha treinadora de tambor mítica. E tipo assim, falando, né, da skin, da aparência dela, eu também, né, como disse, concordo demais com vocês, eu achei essa skin, né, bem diferenciada, muito bem feita mesmo pela Epic Games, e eu acho que ela merece, com certeza, tá aqui na primeira colocação da lista. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, lembrando que essa votação foi baseada na opinião de vocês, então deixe embaixo nos comentários se você concorda com essa lista ou não, qual skin você acha, né, muito legal, que não teve tantos votos, ou qual skin, né, que foi muito bem votada, que você não gosta tanto assim, enfim, né, deixe embaixo nos comentários a sua opinião também a respeito das melhores skins lançadas no passe-batalha dessa temporada aí no Fortnite Battle Royale. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão, porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande pros seus amigos, que adoram assistir esses vídeos de listas, né, que eu trago no canal, pra todo mundo deixar nos comentários o ranking da pior até a melhor skin do passe-batalha dessa terceira temporada do capítulo 2 aí do jogo. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!